A espera é longa. São quase 10 anos aguardando pelo julgamento dos acusados de matar o jornalista Valério Luiz. Às vezes não dá nem para acreditar que já foi tanto tempo, mas sim, de certa forma, nossa vida esteve implicada com isso durante todo esse tempo. O cronista esportivo foi assassinado no dia 5 de julho de 2012, na porta da rádio onde trabalhava, na rua C38, no setor Serrinha, aqui em Goiânia. O motociclista se aproximou e disparou seis vezes. O crime abalou o Estado e repercutiu em todo o Brasil. A motivação, segundo a polícia, foi as críticas constantes que Valério Luiz fazia à diretoria do Atlético Goianiense, da qual Maurício Sampaio fazia parte na época. Ele, inclusive, é apontado como o mandante do crime. O pai de Valério Luiz, o também jornalista Mané de Oliveira, morreu no ano passado, sem ver uma data ser marcada para o julgamento da morte do filho. Eu gosto de pensar que, onde ele estiver, ele estará também, de uma certa forma, aqui conosco. O inquérito enviado para a justiça tem mais de 500 páginas. Cinco pessoas são acusadas do crime. Maurício Sampaio, apontado como o mandante. Urbano de Carvalho, acusado de ser o agenciador. Segundo a polícia, ele contratou um policial militar para matar Valério. Ademar Figueiredo, cabo da polícia militar, acusado de ser o autor dos disparos que mataram o radialista. Marcos Vinícius Pereira Xavier, açougueiro, acusado de planejar o crime. Ele mora hoje em Portugal. Djalma da Silva, sargento da polícia militar, acusado de ajudar a planejar o crime. E foi denunciado por atrapalhar as investigações. Hoje ele está na reserva. Todos respondem o processo em liberdade. Entre os cinco réus, apenas Marcos Vinícius, que vive em Portugal, confessou a participação no crime. Vários acontecimentos foram interferindo no andamento do processo e adiando a data de julgamento. Marcos Vinícius, por exemplo, fugiu para Portugal. O sargento de Jalma Gomes alegou insanidade, o que não foi comprovado. Maurício Sampaio moveu recursos até a última instância. No meio de tudo isso, dois juízes desistiram do processo, alegando questões pessoais. Até que, finalmente, a data do julgamento foi marcada para 2020. Mas aí veio a pandemia. Agora, depois de quase uma década do crime, uma nova data para o júri popular foi marcada. Dia 14 de março. Lourival Machado é o terceiro juiz do caso. Ele vai presidir a sessão do júri popular. O magistrado conversou com a equipe da Record TV Goiás e explicou como é o rito desse julgamento. O júri popular, a composição dele fixa. Nós temos o juiz presidente, que é um juiz de direito togado. Tem o Ministério Público, que são os promotores, que representam o Estado, que oferecem a denúncia e depois sustentam em plenário a acusação. E os advogados, que são defensores dos réus. Tem os serventuais da justiça, que são necessários, assistentes de juiz, oficiais de justiça e o corpo de jurado. Ao todo, sete jurados vão decidir se os réus são condenados ou não. E durante o período de julgamento, o grupo tem que ficar isolado. A incomunicabilidade dos jurados é justamente para não haver nenhum tipo de contaminação do julgamento. Então, assim, a incomunicabilidade, ela é externa. Entre os jurados, pode haver comunicação, como há, então, durante os trabalhos, mas nada que possa interferir na convicção dos jurados, de cada um, no momento do julgamento. Uma sessão de júri popular dessa magnitude, com tantos réus e tantas testemunhas, pode demorar dias. Muito provavelmente, ele passa de um dia para o outro, sim. Para quem já esperou quase dez anos, ver o julgamento dos acusados de matar o pai é visto como um respiro de alívio. É possível que a história tenha um desfecho digno, pelo menos, com a condenação de todos eles e a justiça em honra da memória do meu pai. Então, vamos lá.